Música Secretário de Segurança apresenta ações de combate à violência no Estado. Audiência debate a criação de agência de fomento para financiar projetos de energia renovável. O que repercute na Assembleia pesquisa que aponta a queda na desigualdade social no Ceará. Reunião com deputados põe em pauta a situação dos feirantes da rua José Avelino e do entorno da Igreja da Fé. Hoje é quinta-feira, 19 de novembro de 2015. Está começando o primeiro excedente. Música Bom dia. O secretário de Segurança Pública, Delci Teixeira, esteve aqui na Assembleia Legislativa para apresentar as ações do governo no setor. Os parlamentares tiveram a oportunidade de questionar e sugerir políticas públicas para combater a violência no Estado. O segundo expediente da sessão plenária desta quarta-feira foi todo dedicado ao secretário da Segurança Pública e Defesa Social, Delci Teixeira. Ele veio prestar esclarecimentos sobre as providências em relação à redução da violência no Ceará. O secretário apresentou números, entre eles os de homicídios dolosos. Delci Teixeira disse que houve uma redução de 4.439 em 2014 para 3.307 este ano. Mas ainda há muito o que fazer na Segurança Pública, disse ele. Eu afirmo com categoria que nós estamos com mais de 10% de redução de homicídios durante este ano. Então agora, claro, sabemos que ainda é muito alto. Essa redução não está na quantidade nem na velocidade que todos nós queremos. Mas estamos trabalhando para isso. A polícia toda está trabalhando para isso. O secretário também comentou sobre a chacina da semana passada na Grande Messejana. Ele falou das recomendações expressas do governador Camilo Santana. A recomendação do governador e a minha recomendação é que seja investigado com o maior rigor possível. Que não se esconda nada, que leve esses casos às últimas consequências. Foi uma ação criminosa, descabida, desmedida. Deputados que sabatinaram Delci Teixeira falaram sobre as ações anunciadas pelo secretário. O deputado Aldi Quimota disse que não ficou satisfeito com as explanações feitas pelo titular da pasta da segurança. É um estado que está aterrorizado com a violência, mas não é aterrorizado de hoje. É um estado que vem acuado pela bandidagem. É um estado que nos últimos 15 anos triplicou o número de homicídios. É triste ver o secretário de segurança via essa casa brincar com números. O deputado doutor Santana elogiou o secretário Delci Teixeira principalmente pelo fato de que ele reconhece que fazer segurança pública é difícil. Mas com ações, os índices da violência podem diminuir. Na medida que o governo definiu um orçamento melhor e essa crise financeira for superada, o governo vai ter uma capacidade maior de dar suporte e equipar melhor o policiamento. Isso tem sido feito, mas a gente sempre cobra o maior investimento. E não só isso, nas ações preventivas e educativas no sentido de impedir que o jovem seja cooptado pelo crime. A produção de energia renovável foi tema de audiência pública aqui na Assembleia. A ideia é criar uma agência de fomento para financiar projetos das empresas e pessoas que desejam gerar a própria energia. Acelerar a produção de energia limpa. Com esse objetivo, muitas empresas vêm investindo em tecnologia e criando políticas claras para aumentar a eficiência energética renovável. A incidência de ICMS, que era um dos entraves à produção aqui no Ceará, já foi vencida. Em setembro, foi conseguida a isenção. O setor esbarra em outro problema, a dificuldade de ter acesso a linhas de crédito. Prazo curto, juro alto, muita burocracia demora na liberação. A liberação também não é condizente com a necessidade dos empresários. O representante do Banco do Brasil falou que a instituição financeira vem trabalhando para fomentar a produção de energia verde. O Banco do Brasil já tem uma linha própria para isso, atuando diretamente sobre células fotovoltaicas, que é energia solar, e sobre a parte de energia eólica. Nós estamos também trabalhando um preito para poder ver se a gente consegue condições mais favoráveis ainda. Para facilitar o acesso ao crédito a pessoas e empresas que desejam gerar a própria energia, representantes do setor e de instituições financeiras participaram da audiência pública proposta pelo deputado Carlos Matos. Para o parlamentar, desde que a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, regulamentou a produção da micro e mini energia, o número de projetos ainda é pequeno. No Brasil, desde 2012, tendo havido essa lei, era para ter avançado muito mais. Só foram feitos 700 projetos em todo o país. A expectativa da ANEL é de que até 2022 possam ser implementados 700 mil projetos. Diante desse grande potencial, o Ceará não pode ficar fora. Na audiência pública, foi debatida a criação de uma agência de fomento. O modelo seria semelhante ao adotado em Pernambuco. A AGFEP Solar foi a solução às empresas que quiseram investir até 300 mil reais em projetos. O representante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Ceará disse que o Estado está analisando a criação de uma agência de fomento. A gente está analisando como a ideia da agência de fomento se adequa em consonância com o projeto do governo do Estado para essa área. A gente está em estudo, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, junto com outros setores do governo, está estudando a possibilidade de implantar essa agência de fomento no Estado do Ceará. A Assembleia Legislativa promove hoje sessão solene para celebrar os 15 anos de criação da Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente e os 7 anos do Programa de Educação contra a Exploração do Trabalho de Criança e do Adolescente. A deputada Raquel Marques é autora do requerimento e conversa agora, ao vivo, com o repórter Jânio Alves. Bom dia, Jânio. Bom dia, Camila. Bom dia a todos. A solenidade vai ser aqui mesmo onde eu estou, no plenário 13 de maio, a partir das 3 horas da tarde, e a Acorde Infância é uma coordenadoria temática do Ministério do Trabalho. A deputada Raquel Marques, como você falou, é autora do requerimento para a realização desta solenidade. A deputada que tem uma experiência grande com a questão da criança e do adolescente, ela foi presidente da CPI da Exploração da Criança e do Adolescente, que foi presidente da Comissão da Juventude e sempre aqui em plenário ela trata de questões relacionadas aos adolescentes e às crianças. Deputada, muito bom dia para a senhora. O que podemos esperar dessa solenidade de hoje? É mais homenagem, né? Sem dúvida. Nós estamos realizando essa sessão solene para homenagear aqueles que construíram, ao longo desses 15 anos, a Acorde Infância, que contribuíram para o seu pleno funcionamento, bem como dos 7 anos do PETECA, Acorde Infância, que tem dentro do Ministério Público do Trabalho coordenado essas ações de combate à exploração de crianças e adolescentes, e o PETECA, que é um programa de educação, né? E que tem feito uma mobilização em todo o Estado com as prefeituras municipais, capacitando professores, profissionais do ensino, profissionais do magistério, no tema trabalho infantil, para abordar esse assunto, tanto com os estudantes, como com os familiares, envolvendo aí a toda a comunidade escolar, mostrando os prejuízos do trabalho infantil, porque é importante que a gente tenha essa mobilização para que a população como um todo, as famílias, possam entender que isso é danoso e prejudicial às nossas crianças, né? Que crianças têm que estar na escola em tempo integral, têm que estar brincando, os adolescentes têm que estar fazendo a escola de profissional, de educação profissional, né? Tendo oportunidades de profissionalização e depois de primeiro emprego, mais que o trabalho infantil expõe a criança a situações perigosas, danosas, né? O trabalho expõe também essa criança, inclusive, ao mundo da criminalidade, das drogas. Então, é importante que essa criança esteja amparada, cuidada pela sua família, pelos seus familiares, pela sua comunidade e estando nas atividades educacionais, de cultura e de lazer. Deputada Raquel Marques, muito obrigado pela sua participação. Está aí feito o convite, lembrando mais uma vez que a solenidade é a partir das 3 da tarde, aqui no plenário, 13 de maio. Agora a gente volta com você, Camila, aí no estúdio. É, eu já fiz. Daqui a pouco, repercute na Assembleia pesquisa que aponta queda na desigualdade social no Ceará e a audiência pública discute a situação dos feirantes da Rua José Avelino e do entorno da Igreja da Sé. Voltamos em um minuto. Quando eu crescer, quero ser juiz. Quando eu crescer, quero ser promotor. Quando eu crescer, quero ser assistente social. A demora do processo de adoção pode marcar uma criança para sempre. Você pode mudar essa situação, mas tem que ser logo, porque crianças costumam crescer muito rápido. Quando eu crescer, eu quero ser feliz igual a você. Manchas incomodam. Mas existem manchas muito mais importantes para você se preocupar. Como as da ranceníase, elas aparecem na pele e podem ser avermelhadas, amarronzadas ou esbranquiçadas. E insensíveis ao toque e ao calor. Se achar algum desses sinais, procure uma unidade de saúde do SUS. O tratamento é de graça. A ranceníase tem cura. Ranceníase. Quanto antes você descobrir, mais cedo vai se curar. A mulher que continua amamentando após voltar ao trabalho, merece reconhecimento. E a empresa que apoia esse gesto, também. A amamentação diminui o risco de doenças na criança e na mulher. Por isso, o empregador incentiva este gesto, oferecendo sala de apoio à amamentação, creche no local de trabalho e licença maternidade de seis meses. A amamentação e trabalho, para dar certo, o compromisso é de todos. O Ceará reduziu a desigualdade social na última década. Foi o que constatou a Pesquisa Nacional da Amostra de Domicílios, divulgada pelo IPES. Aqui na Assembleia, os parlamentares avaliaram os dados do estudo. Os dados referem-se a 2014 e a última década. Em relação ao mercado de trabalho, a pesquisa da PNAD mostrou que, no ano passado, 62,4% das pessoas que estavam aptas a trabalhar ocupavam um posto de trabalho. Por outro lado, a taxa de ocupação caiu. Era 7,9% em 2004 e 6,8% em 2014. Vice-líder do governo, deputado Júlio César Filho, ressaltou que as melhorias devem colaborar para a queda nos índices de violência no Estado. A diminuição da desigualdade social, apesar de o Ceará ser um dos estados ainda mais pobres da nossa federação, com índices muito altos de pobreza, ela reflete também a longo prazo na diminuição da violência. Não só a diminuição da desigualdade, mas a oportunidade de trabalho, ela fornecerá futuro melhor para os nossos filhos e nossos netos. Os dados mostram ainda que houve uma melhoria nas condições sociais e nos indicadores que apontam a linha de pobreza e de extrema pobreza. Apesar do avanço, o Ceará tem uma das menores rendas entre os estados brasileiros. Ou seja, a renda do cearense ainda é muito baixa. A renda per capita, que é renda bruta dividida pelo número de integrantes da casa, foi de 619 reais em 2014. No país, essa média chega a mil reais e 31 centavos. O deputado Daniel Oliveira, do PMDB, reconhece avanços no estado, mas defende que é preciso mais. A oportunidade de avançar é a geração de emprego e renda, que aí é que vai fazer com que o cearense passe a ganhar mais e que possa também fazer com que a economia desse estado possa evoluir cada vez mais. O número de cearenses na linha de extrema pobreza passou de 18,6 para cada 100 habitantes, em 2004, para 6,3 no ano passado. Isso levou em consideração o número de pessoas que ganha abaixo de 89 reais. Já o de pessoas na pobreza reduziu a metade. Passou de 47,5 a 10 anos para 17,3 em 2014. O que teve redução foi a desigualdade. Em 2004, os mais ricos ganhavam 41 vezes mais do que aquela camada mais pobre da sociedade. No ano passado, esse índice caiu para 31,5. A Comissão de Indústria, Comércio, Turismo e Serviço da Assembleia realizou audiência pública para discutir a situação dos feirantes da rua José Avelino e do entorno da Igreja da Sé. De acordo com o presidente da União dos Feirantes do Estado, desde o início do ano, a categoria foi proibida de comercializar nas ruas do entorno da Igreja da Sé. E em reunião com o prefeito Roberto Cláudio, foi acordada a transferência dos feirantes para a Avenida Pessoa Anta, até que fosse criado um novo espaço. Mas ainda segundo o presidente, o secretário da Regional do Centro, Ricardo Salles, não acatou a decisão do prefeito. No acordo, a prefeitura tem a obrigação de dar o espaço tal qual consta do TAC. E o prefeito nos propôs esse espaço. Nessa situação desse novo espaço, levamos para a categoria, a categoria aprovou, levamos para a Câmara dos Vereadores, para que esse acordo fosse feito. Acontece que o secretário da Regional do Centro disse que, por ele não ter participado dessa reunião, não iria acatar a determinação do prefeito e a audiência pública que foi feita para essa finalidade. O deputado Heitor Ferrer, autor do requerimento da audiência, disse que depois de escutar as lideranças da Feira da Sé, vai ser encaminhado um documento para a Prefeitura de Fortaleza, propondo sugestões para a resolução do problema. O prefeito é consciente do problema, tem ciência do problema, o secretário do centro também tem conhecimento e já tem uma ideia de solução, que é a padronização das barracas na rua, liberando as calçadas, porque eu sou árduo defensor de que calçada é para o pedestre caminhar. E representantes da Prefeitura de Fortaleza não compareceram à audiência pública. Por conta disso, uma nova reunião deverá ser agendada para reunir os feirantes e os órgãos municipais de fiscalização e controle do comércio. O plano de arborização de Fortaleza, realizado pela Prefeitura, foi selecionado para ser apresentado na Conferência do Clima. O evento é promovido pelas Nações Unidas e vai acontecer em Paris. O programa tem o objetivo de plantar 35 mil árvores na capital cearense até 2016. Mais informações com o repórter Jânio Alves. Você falou bem aí, Camila, até 2016 serão plantadas em Fortaleza 35 mil árvores. Mas tem uma outra notícia que eu gostaria de salientar. Desde junho de 2014 até agora, já foram feitos 25 mil plantios arborizando aí a capital cearense. A Conferência do Clima das Nações Unidas vai ser de 30 a 11 de dezembro, agora deste ano, em Paris, na França. E terá representante aqui da capital cearense, da Secretaria do Municipal de Meio Ambiente. Por isso, nós convidamos aqui a secretária Agda Muniz para falar sobre o que será levado. A senhora, pessoalmente, vai a Paris para essa conferência? A convite de quem? Nós fomos convidados por duas instituições, duas grandes instituições reconhecidas mundialmente. Uma, que é o ICLEI, é uma associação que trata de mudanças climáticas e que apoia municípios que desenvolvem políticas que visem a redução dos gases de efeito estufa, que enfrentam essas mudanças climáticas. E a outra instituição é o Banco de Desenvolvimento da América Latina, a CAF, que nos convidou também para fazer a apresentação mais sobre a política ambiental e sobre a relação da nossa política ambiental do município com os projetos desenvolvidos pela CAF na cidade de Fortaleza. Então, conta para a gente, secretária, como é que está o programa de arborização em Fortaleza atualmente e o que se prevê para o futuro? Bom, o plano de arborização foi selecionado entre os 122 projetos que foram mostrados para o comitê da COP21. E ele foi selecionado porque ele começou em junho de 2014. O prefeito Roberto Claudio fez essa apresentação, mostrou que a cidade de Fortaleza, ao longo de várias décadas, tem uma deficiência realmente de arborização e que a prefeitura de Fortaleza, ele pessoalmente, vem tentando aumentar essa meta de plantio. E nós já conseguimos a meta que deveria ser alcançada em 2016, porque eram 35 mil árvores plantadas, ou aumentar de 4 para 8 metros quadrados de área verde por habitante, toda essa quantidade de área verde na cidade. Então, nós dobramos entre 2000, no ano 2000 e 2010, e 2015, nós conseguimos dobrar essa meta e nós conseguimos atingir, na verdade, a meta prevista para 2016. Muito obrigado, secretária Agna Muniz, pela sua participação. Com certeza, a capital cearense será bem representada aí, com todos esses projetos lá na conferência do clima das Nações Unidas em Paris. A gente volta agora com você, Camila. Obrigada, Jânio. E veja em instantes, deputados estaduais avaliam queda na arrecadação do país pelo sétimo mês consecutivo. E comissão de orçamento da Câmara dos Deputados aprova nova meta fiscal das contas públicas para 2015, depois do intervalo. Você pode falar o que pensa, ir aonde quiser, escolher seus governantes. Mas você realmente conhece os seus direitos? Quem não pode pagar por um advogado tem o direito à assistência e orientação jurídica, a ser representado e defendido por um defensor público. Se você precisar, procure a Defensoria Pública mais próxima. Defensor Público para quem precisa. Justiça para todos. Uma campanha Aradep. Associação Nacional dos Defensores Públicos. Você já sabe que a água é essencial para a existência do homem. Você sabe que esse mesmo homem está poluindo os rios e acabando com a água potável do planeta. Você sabe que precisamos economizar água. E o que você vai fazer com o que você sabe? É muito bom saber. Nossos crianças estão lendo e escrevendo cada vez melhor. É o que diz a Avaliação Nacional da Alfabetização, divulgada pelo Ministério da Educação. O Ceará se destacou em escrita, leitura e matemática, com resultados melhores que o Nordeste e até que o próprio Brasil. São nós os crianças nos enchendo de orgulho e garantindo desde já um futuro melhor. Governo do Estado do Ceará Agenda Legislativa. Veja agora como será a sessão plenária de hoje e um resumo das atividades da Assembleia. Jânio. Durante a abertura da sessão de hoje, será feita a leitura de um projeto de lei que é de autoria do deputado Leonardo Araújo para estender benefícios da meia entrada em casas de espetáculo para professores das redes estaduais e municipais em todos os municípios do Ceará. Vamos saber agora quais são os deputados que vão fazer pronunciamentos nesta quinta-feira aqui no plenário, 13 de maio. Cada deputado, tanto no primeiro quanto no segundo expedientes, tem direito a falar por 15 minutos. O primeiro expediente começa com o deputado Leonardo Araújo, que é do PMDB. Depois, o deputado Heitor Ferrer, do PSB. Terceiro inscrito, o deputado Odilon Aguiar, do PROS. O deputado Júlio César Filho, do PTN, vem em seguida. A doutora Silvana também está inscrita, ela é do PMDB. E, encerrando a rodada de seis oradores, o deputado Agenor Neto, do PMDB. Segundo expediente, abre com o doutor Carlos Felipe, ele é deputado do PCdoB. Deputada Raquel Marques, do PT, vai falar em seguida. Logicamente, ela vai discorrer sobre essa solenidade, que ela falou agora há pouco aqui para a gente, que vai acontecer mais tarde aqui, no plenário, 13 de maio. Ela já adiantou que o tema do seu pronunciamento será esse. Deputado Evandro Leitão, do PDT, líder do governo, também está inscrito, seguido do deputado Júlio César Filho, do PTN, que é vice-líder do governo aqui na Assembleia. Deputado Leonardo Pinheiro, do PSD, é o quinto orador. Por último, o doutor Sarto, do PROS. Tempo de liderança está inscrito, até o presente momento, o deputado Heitor Ferrer, pela liderança do PSB. E às sete da noite, aqui no plenário, 13 de maio, acontece sessão solene, em homenagem aos motoclubes e motogrupos do Estado do Ceará, pelas relevantes ações sociais e campanhas de prevenção de acidentes. A iniciativa é do deputado Bruno Gonçalves. E a Assembleia Legislativa está recebendo, neste momento, a produção está me entregando as informações. Neste momento, a Assembleia recebe 25 alunos do Protécnico, que fica em Messejana. Esses alunos são do nono ano, participando aí do projeto Parlamento e sua história do Memorial, deputado Pontes Neto. Sistematicamente, esses alunos vêm à Assembleia para ter noções de como funciona o Parlamento. E esses estudantes do Protécnico estão recebendo agora as orientações, as informações de dois deputados. O deputado doutor Carlos Felipe está recepcionando, juntamente com o deputado Leonardo Araújo, que também está fazendo ali a exposição para os estudantes que nos visitam nesta quinta-feira. É com você agora, Camila. Obrigada, Jânio. E deputados estaduais avaliam queda na arrecadação do país pelo sétimo mês consecutivo. A Receita Federal informou que o montante da queda já passa de um trilhão de reais neste ano. que foram divulgados pela Receita Federal. A arrecadação federal caiu no mês passado 11,3%. Uma queda real, segundo a Receita, em relação ao mesmo mês de outubro do ano passado. Segundo a Receita Federal, este ano de 2015, a máquina já deixou de arrecadar mais de um trilhão de reais. É o preço da crise e da retração da economia. Os números do relatório da Receita Federal foram publicados pelo jornal Folha de São Paulo. O deputado doutor Santana, do PT, estranha os números. Mesmo assim, ele considera que o Brasil precisa enfrentar o capital financeiro, que especula muito e não investe na produção. O capital especulativo passa a dar mais lucro do que o investimento na indústria, por exemplo. Na produção. Você investe na indústria, você leva 5, 10, 15, 20 anos para ter um retorno muito bom. E com o capital financeiro especulativo, isso se obtém a curto prazo, inclusive muitas vezes destruindo a economia de alguns países. O deputado Ageno Neto diz que a crise precisa ser vencida com mais eficiência do governo e credibilidade. Segundo o deputado, é isso que está faltando ao país. E falta muito é respeito, sensibilidade com a coisa pública. E não admita, não podemos admitir que o governo venha com essa arrecadação e omita que esse ano será quebrado o recto de arrecadação. Repito mais uma vez, 2 trilhões de reais. Pela primeira vez que vamos suplantar, vamos passar desse número de 2 trilhões de reais. A Comissão de Orçamento da Câmara dos Deputados aprovou nova meta fiscal das contas públicas para 2015. O assunto repercutiu aqui na Assembleia Legislativa. Com a proposta, a União fica autorizada a ter um saldo devedor fiscal em 2015 de até 119,9 bilhões de reais, o equivalente a 2% do Produto Interno Bruto. Nesse valor está inclusa a conta das pedaladas fiscais, que chega a 57 bilhões de reais. Foram 22 votos a favor e 8 contra. A matéria deve ser aprovada até o dia 22 de dezembro, para valer ainda neste ano. Diante da crise econômica, o governo precisa mudar a meta fiscal para não ser acusado de descumprir a lei de responsabilidade fiscal. O assunto repercutiu no plenário 3 de maio. O deputado Renato Roseno, do PSOL, defendeu que a proposta seja aprovada, apesar de criticar a política econômica de Dilma Rousseff, ao apontar que é conservadora. É necessário até porque o Parlamento Brasileiro deve fazer o controle da política econômica. Hoje o governo faz uma política econômica, como ele tem maioria. Inclusive a oposição à direita concorda com a política econômica, ou seja, a Aécio não tem o que reclamar de Dilma do ponto de vista da política econômica, porque eles dois fariam e fazem a mesma política econômica. O deputado Eumano Freitas, do PT, acredita que é necessária a adequação da meta fiscal em virtude da crise econômica que afeta o país. E mais notícias logo mais no Jornal Assembleia, que vai ao ar às 10 para as 7 da noite. Nós voltamos amanhã. Bom dia pra você e até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri